Muito bem pessoal, estamos então ao término do nosso treinamento de Arduino, nesse treinamento nós vimos como ler um pino digital, como acionar uma série digital, como ler uma entrada na lógica, como usarmos a rotina de tempo do Arduino, como fazer comunicação serial com o mesmo, fazer um contador, ou seja, todo o conteúdo do curso que foi proposto, apresentado, a gente conseguiu fazer com sucesso. Espero que vocês tenham gostado, tenham gostado de muita coisa, vou agora convidá-los a fazer o projeto final, notem que há uma lista de projetos que vocês fazerem nessa nossa última etapa do curso, peço senhores que façam esse projeto, pois é importante para aprovação no curso, então ao longo de todo o treinamento houveram atividades, procuraram estimular vocês nesse universo e testar os seus conhecimentos e agora tem o projeto final, notem que são quatro projetos finais, cada um tem uma solicitação para você fazer, então vai fazendo cada um e postando para que a gente possa corrigir e com isso poder concluir com sucesso o nosso treinamento. Em caso de dúvida, fique à vontade de contatar e convido-os a futuramente voltar a fazer o curso à distância conosco. Lembrando que o curso Arduino tem um módulo avançado também, que é uma continuação desse módulo básico, no qual os novos sistemas são tratados e também temos o curso que aborda a comunicação entre o smartphone e o Arduino via Bluetooth, convido-os também a verificar o seu escopo do ensinamento. A gente vai pegar o smartphone e programar o Android, usando o app Inventor, para fazer a comunicação com o Arduino e poder fazer assinamentos remotos com o INDIAN, tá? A Invento do curso está disponível no nosso site. Em caso de dúvidas, fique à vontade de nos contatar, estamos à disposição. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos e sucesso nesse mercado de programação e desenvolvimento de projetos que, de fato, é muito importante para o desenvolvimento do país. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.